É verdade, engraçado porque assim, bebezinho, a gente vê muitas pessoas que vêm aqui falarem da mulher resgatadora, a gente ouve muito disso, da mulher, não sei se nem é seu nome, da mulher que quer mudar o homem, quer pegar aquele cara que tá todo errado e transformar num homem bom, olha um bom homem e tal e tudo mais, mas você falou um negócio louco, tem muito homem também que quer fazer isso, que quer às vezes pegar a mulher, né bebezinho, que não tá na parada e quer transformar também, que não é o caso dele que você falou, né, mas só pra tocar nesse assunto. Os caras precisam entender, o cara que tá na dinâmica do resgatador, quer que eu fale sobre isso, o cara que tá na dinâmica do resgatador, uma situação específica desse cara que alguns vão se identificar, mulher que se envolveu com o bad boy, com o canalha, com o cafajeste, ela tá toda lascada, aí aparece o nice guy na modalidade resgatador, e ela vai trazer isso pra ele, ai, nossa, ele era tóxico, ele era abusivo, toda aquela história triste. Aí o cara, que ele tem um arquétipo do guerreiro muito, muito na persona dele, fala, eu vou te resgatar deste lugar, até muda a voz, ele enche o peito, eu vou te mostrar o que é um homem bom. De maneira muito frequente, ele compra uma briga que nem era dele, e tenta passar 24 horas mostrando que ele não vai feri-la. Aí ora ela tá bem, ora ela tá mal, é, e ora ela ainda pensa naquele ex tóxico, que ela pintou o diabo dele, e ora ela não quer mais, e esse cara começa a entrar num loop de desespero, pra mostrar pra ela que ele é um bom homem. E de fato a intenção dele é boa. Mas resgatadores de plantão, cavaleiros brancos de plantão, entendam o seguinte, nem toda donzela quer deixar a torre do dragão. O esquema emocional dela, vai fazer com que ela volte pra aquele ex que ela tanto amaldiçoou, e isso acontece de maneira muito frequente. Não é em todas as vezes, mas é muito frequente. Então o cavaleiro branco, ele vai ficar lá, choramingando, tentando entender onde que ele errou, inconformado dessa mulher ter voltado pra esse ex tóxico, abusivo. Se ela tem um esquema emocional que esse ex tóxico é abusivo, basta ele fazer assim que ela vai voltar. E não há nada que você, cavaleiro branco, por mais bondoso e nobre que você seja, vai fazer pra conseguir mudar isso. O que eu aconselho pros caras? Mulher veio com esse papo, seja empático, acolha, poxa, sinto muito que você tenha passado por isso. Ninguém merece estar numa situação dessa, né? E vai tocando o barco sem comprar uma briga, sem querer bancar o herói. Olha, eu vou te mostrar como eu sou bom e sei seu ex malvado, não sei o que... Não, não entra. Acolha, receba. Se num determinado período de tempo ela não voltar pra esse ex que apareceu, e você vê que ela tá bem, você vai levando a coisa mais a séria. É... Porque muitas vezes essa mulher tem vínculo e o cara vai aparecer, o esquema emocional dela vai falar muito mais alto e ela vai voltar e o cavaleiro branco vai ficar chorando. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau, tchau!